Dan! Boa noite, tio Chico. Boa, Dan. Eu queria saber se anel 125 é normal fazer 10 por litro ou é defeito de fábrica. Me dê a resposta aí. Ô, Dan, você colocou o que naftalina dentro desse tanque da anel? Você fez o que, Dan? Você envenenou essa anel? Você jogou pimenta calabresa com naftalina no tanque? Ô, Dan, obviamente que não. Anel 125 fazendo 10 por litro. Ô, Dan, você deve ter botado pimenta calabresa. Ai, meu Deus. Você deve ter botado pimenta calabresa dentro desse tanque de combustível. É consumo de rabuza, velho. Pelo amor. Rapaz, ó, essa anel aí deve dar pau em rabuza, bicho. Dá pau em rabuza e pau em hornetown. Então... Você é doido, velho. Ô, Dan, que tal você entrar nos arrancadões aí, velho? Rol uns arrancadão aí. Você botava essa anel tua aí, fi? Rapaz, você ia ganhar todos os arrancadão do Brasil. Não é o 125 fazendo 10 por litro? Deve estar muito nervosa. Não, não é normal, não, velho. Leva pro teu mecânico aí pra avaliar. Aí, aí. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.